você vê esse portal aqui? esse é um portal, era de madeira, o que aconteceu? o cupim andou comendo ele ao comer ele, eu fui obrigado a mexer com isso aqui, colocar aqui ó, aí o que que aconteceu? coloquei esse ferro aqui pra se vir como se fosse uma, 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 eu fiz isso aqui ó, tudo lixão, tá vendo? essa porta foi toda recuperada, você nem vê emenda nela cara, ó, aqui ó ó ó, você nem vê emenda nela, aqui ó, emenda aqui ó, toda emendada, foi tudo costurada, ela, ah meu véio, você costurou a porta, assim, costurou a porta aí eu coloquei a, toda a fase de acabamento aqui né, você pode ver, ficou, aparentemente ficou até bonitinho né, ah meu véio, aparentemente ficou até bonitinho ao vidro porteiro, né? Aqui, ó. Ó. Ah, meu velho, tá vendo lá na rua, tá vendo lá na rua, tá vendo lá na rua, tá vendo na rua, tá vendo lá na rua, lá. Tô vendo lá na rua. Então, é o seguinte. Aí, o que acontece? Aí, eu fiz isso aqui, terminei isso aqui. Essa aqui vai ficar como de uma proteção, né? Vai fechar aqui, ó. Isso aqui vai ficar como proteção, ó. Ah, meu velho, fica com proteção. Tá vendo aqui, ó? Ó, encaixou certinho. Ah, meu velho, encaixa certinho aí, encaixa certinho, tá vendo? Aí, depois vai vir com uma porta de vidro aqui, ó. Ó, vai vir com a porta de vidro aqui, ó. Tá vendo aqui? Pra colocar aqui, porque... Sabe o que eu falo pra você? Que é o vidro que pra colocar aqui, é dois metros e dois metros e meio, mais ou menos, de vidro. Tá colocando essa porta aqui, ó. Vai ficar com 250 reais. Entendeu? Aí, a porta se torna mais fácil. Aquela porta, porta de vidro. Diz que ela não quebra. Ela é fininha, mas é reforçada, cara. Aquela é daquela grossona, reforçada, pra ninguém quebra. E pra começar, você fecha ela e põe fecha isso aqui, ó. Ai, meu velho, fecha ela aí, velho. Aí, ficou fechado. Aí, nem ladrão entra. Aí, não tem Bernadão que vem aqui em casa. Aí, o Bernadão não vem aqui mexer com a mulher aqui em casa, né? Então, olha lá o peru do cachorro, olha lá o peru do cachorro lá. Olha lá o outro. Ai, cadê esse saquinho, neguinho, pepetinha? Olha lá. Ele mexeu com os rabinhos, querendo que eu pego nos saquinhos dele. Mas não vou mexer agora, né? Agora eu tô trabalhando, né? Então, eu vou terminar aqui, né? Tô colocando essa azuleja aqui, esse troço aqui, não sei nem o que que é esse troço aqui. Então, é isso aqui, gente. Ai, meu Deus. Essa eu tô trocando o portal aqui. Hoje é quanto mês, velho? Sete, né? Não, é oito. Hoje é o sete ou oito dos... É do sete? É do sete de dois mil e dezoito. Entendeu? Hã? Então, no mês sete, né? Hoje é sete... Sete ou oito do sete de dois mil e dezoito. Ou oito do sete, sei lá. Por aí. É do sete de dois mil e dezoito. Então, eu tô trocando isso aqui. É marcado de lembrança. É marcado de lembrança, né, rapaz? Porque a gente trabalha, trabalha tudo na... Na costeleta. A gente trabalha tudo na costeleta. A gente trabalha tudo na costeleta. Ah, meu velho. Olha lá. Mesa e cadeira. Trabalha tudo na costeleta. Ah, meu velho. Trabalha na costeleta. Olha lá. Olha o jabuticaba lá. Ah, meu velho. Então, como... Como o jabuticaba, velho? Como o jabuticaba? Vou comer jabuticaba agora mesmo.